Passo a palavra para o Mestre Mitofir, Matt Broca, Mestre. Bom, beleza. Então, vocês lembram exatamente onde vocês estavam ou não? A gente tinha conseguido escapar daquela nave e a gente estava indo para Coruscant, é isso? Umatra. Umatra. Isso, a gente estava indo para Umatra para reabastecer, não é isso? Exatamente. Mas o objetivo final, até onde eu sei, é o Templo Jedi em Coruscant, é isso? Isso. Agora vocês têm... Porque a gente está indo reportar tudo o que está acontecendo, embora algumas pessoas não queiram que isso seja reportado, mas tudo bem, a gente está indo lá. Vamos lá. Quem será esse cara que não quer reportar? Bandido. Bom, mas a questão é o seguinte também, vocês tiveram que então parar em Umatra para reabastecer, né? Isso daí foi uma dica aí do Nicocar para vocês, para ter que parar lá, exatamente. E vocês têm, então, agora o Loyabal, o Loyabal foi salvo por vocês lá em Muralan. E agora tem o seguinte, né? Agora não falta mais nada, vocês poderiam facilmente ir para Coruscant, mas talvez o Maltra não seja um lugar tão legal. Bom, beleza. Então, vocês atravessam a galáxia, né? Tem... Depois que tudo aconteceu lá, foram várias horas de viagem, né? Cerca de 20 horas aí até atravessar as linhas de ir para o espaço na galáxia. Deixa eu ver se... Você quer que eu mostre o mapa, Zé? Pode... É aquele mapão da galáxia? Acho que é. É o mapa completo? Deixa eu ver se tem. Não é o Hotspace. Bota aí o mapa que... Eu acho que o Hotspace é melhor. Beleza. E eu mostro para a galera aqui da stream. Deixa eu só ele dar o zoom ali. Bom, Muralan é um sistema um pouco isolado aí do resto das regiões, mas o lugar para onde vocês vão, o Maltra, é lembrado como um centro de comércio, não muito bem frequentado, digamos assim, né? E... E ele liga aí rotas menores ao redor do espaço Hotspace. Você consegue visualizar aí, Zé? Estou mostrando aqui, estou mostrando Muralan, que é onde a gente estava. E eu não sei, deve estar saindo pequeno na stream, mas dá para dar uma ideia. A gente está indo para o Maltra, né? Tem que fazer uma curva ali em J, mais ou menos, até chegar em o Maltra. Mas a gente parece que a gente ia seguir reto, né? A gente estava indo direto, né? Indo direto. É, na realidade vocês pegam a linha do... as linhas da galáxia ali e vão... Só que vocês não param nos sistemas, né? Vocês vão direto, caminhando aí pela... pela fenda do hiperespaço. E... Essa viagem, então, vai durar umas 15, 20 horas, né? Até vocês fazerem a volta ali e chegarem em uma outra. E... Nesse planeta, vocês sabem pouca coisa. Vocês... Aparentemente nunca ouviram falar sobre... Sobre esse sistema. Vocês querem dar uma pesquisada, alguma coisa? Deixa eu checar aqui meus bancos de dados, ver o que eu sei sobre essa porcaria desse lugar. Então, testezinho de inteligência. Testezinho de inteligência. Vou rolar um 2D6 secão aqui e a gente vê o que aqui. Deu 7. 7? É a... deixa eu pegar a minha ficha aqui. Inteligência é 7. O que você consegue descobrir de informações é que é uma rota menor de comércio, etc. E é um lugar tido como perigoso. Bem perigoso. Alguns criminosos vão até lá e ficam até lá. Tô fora da câmera aqui, mas tô ouvindo, tá? Aham. Então, beleza. Esses criminosos vão e ficam até lá. E caçadores não gostam daquele lugar. Caçadores de recompensa? Sim. Esse é um bom lugar. Pô, é um bom lugar pra gente se esconder, só que ao mesmo tempo não, né? Porque se até caçador de recompensa não gosta de estar lá... Poucos caçadores têm coragem de entrar nesse sistema. Vixi! Eles não são bem-vindos. Ah! A gente não é caçador, a gente é bandido agora. É, então a gente tá na nossa área lá. Tecnicamente, eu fui programado para ser um caçador de recompensas. Nunca cacei porra de recompensa nenhuma. Ah, então é uma área que pode rolar muito contrabando. Sim. Então eu devo ter um certo conhecimento disso, né, Mitofi? Só gente do bem nessa área. Tem um conhecimento, sim. Essa, teoricamente, aí seria o sistema... Alguns anos atrás era o sistema melhor pra se fazer contrabando pro espaço HUT. Porque ele é um ponto... Ah, então tem muitos contatos aí. Um ponto que pega um pouco fora do espaço HUT. Não passa pelas linhas centrais. E você consegue contornar pelo outer rim. Entendi. Então, nesse detalhe aí, ele é um... Você conhece esse lugar. Sim. Vou até dar uma olhada aqui na minha ficha, porque eu acho que tem alguma coisa que pode ajudar a gente nisso aí. Cadê? Não quero logar, não, Adobe. Pelo amor de Deus. Pô, Adobe pedindo pra eu me logar. Adobe fez uma atualização meia, meia, meia em ré hoje. Né? Mudou a parada toda. Não, então. Aí eu comento com o grupo, né? Eu chego pro grupo e falo, olha... É... Eu acho que... É... Eu acho que a gente tem uma ótima oportunidade de se esconder por aqui. Porque é bem provável que nenhum Balti Hunter vai chegar a nos procurar. Porque, sinceramente, aqui é o lugar onde você melhor se negocia. Tudo aqui tem preços maravilhosos, tem rotas mais rápidas. Entendeu? Pensem num sistema de entrega eficaz que acontece de vez em quando. Você fala assim, não, você chegou em casa e tal, tá descansando, né? Aí você fala, olha, nossa, meu pacote já chegou. Sim, então, passa por aqui. A galera é muito, como eu posso dizer, gente boa por essas bandas. Competente, né? Na área de competência. Vejo que você tem um grande senso de oportunidade. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente pode passar até alguns dias aqui, tranquilamente, abastecendo a nave, vendo se tem algum defeito. E, enquanto isso, eu vou tentando entrar em contato com alguns amigos meus daqui. Fico me perguntando como serão seus amigos aqui. Ah! Super! Gente boa! A galera aqui tem... Como é que eu posso dizer? O cara tá até gaguejando pra falar que a galera tem. Eles tem, enfim... Um lado diplomático muito bom. Um lado diplomático, ok. Eu sou droide, mas não sou estúpido. Aí, beleza. O Nico Car interrompe vocês, né? Fala, bom... Bom, esse é o único lugar que a gente pode abastecer por aqui. Fora daqui, não tem muito mais o que fazer. Mas... Bom, eu quero que vocês fiquem na nave. Vamos. Dessa vez. Mas eu acabei de falar pra vocês que aqui é muito tranquilo. Você deve conhecer isso aqui, Nico Car. É uma região de pessoas de família, pessoas de respeito, trabalhadores, mercantes aí de todo o espaço, passam por aqui pra fecharem seus negócios. É uma área de negócios muito bem valorizada. Aí eu dou uma risadinha assim. Qual é, mestre? É, talvez na galáxia da sua cabeça. Qual é, mestre? Você sabe que nós sempre nos comportamos muito bem. O que pode acontecer de errado caso nós saiamos da nave? Eu não abastecer, por exemplo. Ai, mestre, você vive exagerando. É porque lá na estação apareceram os Manolos de Itacap querendo bater na gente. Sem motivo algum. E a gasolina tava muito cara lá de qualquer forma, cara. É muito melhor a gente abastecer aqui. Vem um preço bem mais em conta. Ah, outra coisa. Aqui eu vou tentar procurar o Blaster ali pro HK. Eu posso, eu acho que eu consigo um bom preço por ele. Ah, e sim, gostei muito da ideia de vir aqui. Mestre, realmente precisamos sair. Eu preciso consertar o meu braço. Aí eu, 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 eu braço direito, né? Eu abro o braço e tá sem o rifle. Mestre, eu sem rifle. Eu com rifle já é difícil sem rifle. E a coisa vai ficar preta, mestre. Eu preciso sair. Deixa eu sair, mestre. Por favor, mestre. Mestre. Obrigado, mestre. Aí eu, eu faço até uma, uma vênia pra ele, assim, ó. Obrigado, mestre. O que? Tá bom mesmo, hein? Beleza, ele olha com aquela cara, né? De sempre. Sabe que é ruim, né? Sim, sim. E, olha, tudo bem. Mas é, enquanto eu não tiver com a nave abastecida, eu não quero que você saia da nave. Mas, bom, problema de vocês. Qual é, mestre? Tá bom, a gente espera abastecer. É jogo rápido. Quanto tempo, mestre? Bom, a gente vai ter... Eu acho que do jeito que tá, umas duas horas pra abastecer. Coisa assim. Depois que a gente chegar lá. Duas horas eu acho que dá pra aguentar. Eu acho. Bom, eu não vou tirar a nave do hangar. Deixa eu deixar ela lá. Eu acho que eu consigo um hangar mais reservado pra nós. E... Daí a gente abastece lá, até sair de lá. Eu não sei o que vocês vão querer fazer, mas... Bom. É um lugar amistoso pra ficar andando por aí. Tá bom, mestre. Só confio em você. Assim, no tom dele... A gente tava perto? Sim, sim, claro. Ele falou, eu dei essa risada desse jeito mesmo. Esse androide. Esse androide. Vocês percebem no Niko Kark que ele tá um pouco mais inquieto do que o normal, né? Como? Bom. É óbvio que... Vocês estão sendo perseguidos. Mas... É... Ele aparentemente aí não gostou da ideia de parar em uma outra. Mas... É o único... Como ele disse, é o único lugar pra onde vocês podem parar com segurança. Tô sentindo que ele também não tá com uma reputação muito boa aqui dentro, hein? É. Mas o Niko Kark também não é Fluxy Shiry, cara. Ele fala de mim, mas deve ser pior. Só eu aqui sou uma pessoa honesta nesse grupo. Tá difícil, né? É isso aí. Só o Nirex. Que vida injusta e ingrata, cara. Concordo. Manter o nível de honestidade. De bondade, de companheirismo. Só eu aqui pra fazer isso. É difícil. Bom, beleza. Então... Passam-se as horas, então, né? Sem muitos problemas. Vocês vão querer fazer alguma coisa dentro da nave? Preparar alguma coisa? Sim, sim, sim. É... Na verdade... Ah, dentro da nave ou fora? Dentro da nave. Ah, dentro da nave? Na verdade, eu vou tentar entrar em contato com algumas pessoas que eu já tentei fazer negociação. Ok. Vou tentar me comunicar com eles. Puxo lá minha agendinha lá de contatos. E tento ver se eu consigo ver se tem algum deles no planeta nesse exato momento. Pra depois, na hora que a gente sair, eu já ir direto pra ele pra tentar desenrolar esse blaster novo pro HK. Ok. Deixa eu ver. Bom, beleza. Você tenta ali as linhas de comunicação que você conhece, né? Que são da região. Ah... Tenta contactar alguns nomes que você sabe muito bem que podem estar trabalhando nesse setor. E... Você não acha muita gente. Você conhece em torno de uns 5 que podem te dar alguma informação útil sobre esse local. Mas só um aparentemente responde. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Como eu adoro utilizar o máximo de tudo que tem na minha ficha. Tanto pra bem quanto pra mal. Porque eu adoro me divertir nesse sentido. E eu acho que pra live também vai ser legal. Eu tenho um pequeno problema de má reputação, né? Eu tenho reputação má menos 2. Aí eu queria ver se a gente fazia alguma mania, sei lá, um check, alguma coisa. Pra ver se esse contato foi justamente um contato bom ou ruim. Não, tudo bem. O que você acha aí? Pode ser. Deixa eu pensar como é que é esse check. Eu tô de ideia pro mestre. Meu Deus do céu. Eu sou muito bonzinho, cara. Não, tudo bem. Eu faço esse check. Não me deixando eu nuco, cara. Pode, pode, pode fazer o que quiser. Não me deixando eu nuco. É só o que tinha que rolar. Beleza, Birrudo. Obrigado aí pela parte que me toca, viu? Bom, ok. Ele não te responde via holograma ou vídeo. Ele só te manda uma mensagem. Certo? As coisas estão diferentes por lá. Nessa frase. Eu olho assim a mensagem, bota-se a mão na cabeça assim. HK? Eu chamo HK. Fala zoinho. Eu tava entrando em contato com as pessoas aqui, os meus companheiros de negócios. E eu acabei de ser informado que as coisas aparentam não estar muito boas por aqui. Você ainda vai querer sair pra gente procurar esse blaster? Ou você acha melhor a gente ficar na nave? Defina. Defina. Não tava um mar de rosas antes. É, exatamente. Defina não muito boas. Era o melhor lugar da Terra? A Disneylândia do universo? É, porque faz alguns, sei lá, alguns anos que eu não compareço aqui. Mas até então, o que eu me lembro, eu tive ótimas negociações desse planeta. Sim. Bom, é isso que você recebe de informação, né? Nada além. Você tenta ainda com alguns outros contatos, mas nenhum deles responde você, né? Nenhum sinal positivo nem negativo disso. E, bom, passa-se o tempo então. Alguém vai querer mais fazer alguma coisa? Ah, dentro da nave não. Não? É. Só fora dela mesmo. Beleza. Então, passa-se então a viagem, ok? E a nave, então, parte aí e volta, sai do hiperespaço, né? Quando ela sai do hiperespaço, vocês veem um planeta distante. Um planeta com aspecto bronze, assim, amarelado. E o noob, né? Vocês veem que, tipo, muito lixo sai daquele planeta, né? Então, há lixo espacial orbitando por todo o sistema. E vocês vão chegando mais perto desse planeta, né? Aparentemente não é uma estação, não há alguma coisa, mas quando vocês vão chegando mais perto do sul do planeta, fica claro, assim, um grande complexo, embaixo, assim, na parte terrestre do local. E a nave, então, se aproxima aí, vagarosamente, né? Vagarosamente, entre aspas, né? Os padrões do espaço. É... E vocês entram em órbita aí sem muitos problemas, né? Ó, a nave dá um pouco de turbulência. Aparentemente, o planeta não tem uma boa atmosfera, mas sustenta a vida, ainda que pouca. E vocês chegam, então, começam a ver a parte do complexo. É um complexo grande, assim, na sua maior parte fechado. E... Quando vocês vão se aproximando mais, assim, vocês veem a parte dos hangares. Os hangares são abertos, ok? Onde as naves pousam. Só que, pro Bologish, algo soa um pouco estranho. Não há muitas naves. Há algumas, mas não muitas. Algo errado não está certo. Algo errado não está certo, exatamente. É, tem algo errado que realmente não está nada certo. Você olha, assim, e fala... Você pensa, ah, talvez o... Talvez o comércio não esteja bom, como antigamente. Mas... Ainda tem algumas naves ali, mas... Nada muito... Muito... De se... Esperar de um planeta comerciante. É, mas essa é uma época realmente de... Meio parada, mas... É, uma época de crise. Uma época meio parada, ou... Realmente está muito estranho. O dólar estelar está 4, né? É, eu começo a pensar nesses coisas. 4 créditos, né? 4 créditos, o dólar estelar. Puxa o calculador, assim, tê, 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 tê. Aí eu acesso à internet, vejo lá no site de economia estelar, aí olha, assim, como é que está o dólar. Vocês estão num momento de guerra, em toda a galáxia praticamente, né? O espaço HUD se manteve neutro, mas o comércio ainda funciona lá. E... É estranho pra você estar parado. Porque com a guerra, com o conflito aí entre a república e o império... Se a aveia se aquecendo mais... Exatamente. O poder bélico aí... Pede-se muito, né? Então... Armamento é um comércio muito grande, assim, e outras coisas acompanham isso. Então, não é um momento de crise, não é um momento ruim pro comércio legal. O dólar estelar não tá complicando a situação de ninguém. A gente já tá na atmosfera, né? Já pousamos? Sim, sim. Eu consigo de alguma forma acessar noticiário local, boletins, comerciais? Sim, consegue. Beleza. A nave, então, vai até um dos hangares, ok? Vocês veem que o Nikocar passa os códigos da nave e tal, algumas informações e é liberado o pouso dele, ok? Ele pousa, assim, no hangar padrão do local, assim, um pouco arredondado e tal, dando acesso direto a um braço do complexo ali, um pouco menor. Tem mapa, alguma coisa assim? Sim, deixa eu passar vocês. Onde que vocês estão? Tá aqui. É, duas etapas. Eita, peraí rolando. Eita. Bicho, tem mapa é um mau sinal, hein? Pois é. Tem mapa? Tem, fodeu. Já rola iniciativa. Tem mapa? Tem iniciativa. Aproveita que vocês estão no mapa, já toca iniciativa. Bom, é isso daí, o hangar, ok? Cabe a nave por completo, ok? A nave praticamente toma o espaço de todo o hangar, mas só pra ela mesmo, ok? Dentro desse complexo, dentro dessa parte aí, tem vários desses hangarzinhos, ok? Eles estão ali no hangar da ponta, digamos ali, de uma das pontas do complexo. E os outros, assim, vão passando da mesma forma que você está vendo assim. É um hangar, ok? Um pouco ovulado. E uma passagem pra parte de dentro do complexo. O que é que eu consigo acessar nesses boletins aí, nesses noticiários locais, mestre? Ok. Bom, você sabe que os boletins informativos aí, não são muito focados nessa região, né? Mas, de informação que você tem, assim, sobre, buscando um pouco a fundo aí no comércio, nos smugglers, nos contrabandistas, né? Essas linhas de informação, você descobre que uma outra, aparentemente, aí foi... Ela foi... Não está sendo usada mais como rota de comércio pra muitos dos contrabandistas no espaço HUT. Algum motivo especial pra isso? Um dos fatores é que uma nova rota está sendo mais visada por eles. Pela parte sul, né? Essa é a parte... Digamos assim, é a parte sul do mapa. Mas essa é a parte norte. Então, a maioria dos contrabandistas está preferindo entrar no espaço HUT pelo sul. Ali por próximo a Botaiui e outras regiões ali do... Do Outer Rim. E o segundo motivo é que, aparentemente, aí houve uma quebra de poder, né? E os HUTs estão... Assim, o governo HUT, no geral, está tentando evitar esse lugar. Por algum motivo. Mas ainda rola comércios mais locais, assim, com minerações, droides. E outras coisas aí que são na região ali. Mas fora disso, todo o fluxo que vinha de fora da galáxia aí está passando pelo sul. Beleza. Não, mas peraí. Ainda tem negociação de peças de droide, essas coisas aí? Foi isso? Sim, sim. Bom, pelo menos, né? É, é a informação que você teve, né? Que, tipo, é um comércio um pouco mais local, digamos assim. Por exemplo, nesse local aí tem muitas minerações. Muitas operações de minerações. Muitas fábricas, etc. E, querendo ou não, vai ter que passar alguma coisa nesse sentido. Por ser droide. A questão é que... Bom, você não sabe se isso é interessante para você, né? Porque, no caso, são droides bem... De serviço braçal, digamos assim. Um pouco fora da sua classe. Bom, mas deve ter, né, cara? Pô, eu não estou querendo um... Um... Sei lá, uma nave espacial. É um riflezinho, cara. Só para pegar peça de reposição e poder montar o meu. É, eu acho que isso aí a gente deve conseguir, né? É possível. E, com certeza, deve ter um cara mais diferente para isso. Bom, beleza. Bom, eu olho para o grupo, assim, aí. Vamos fazer um passeio, apesar das notícias? Vamos, vamos. Vamos nos misturar aos locais. Adoro novos lugares. Ó, de ninguém me conhece. Bom, vamos lá. Então, a gente segue, então, para a área de... De... De vendas de peças, de reposição. Eu sei mais ou menos onde é que fica, né? Sim, sim. Você tem noção aí de como fica. Ela fica não muito longe do hangar, né? Para a área comercial, digamos assim, né? Então, bom. Digamos aí que se você sai ali pela parte do... Da alça da nave ali, ok? Nisso, o Nikocar sai primeiro, né? Já conversa e negocia lá o preço com os... Com os caras ali que vão colocar os equipamentos para poder recargar a nave. Colocar o combustível nela. E... E daí você tem espaço suficiente para sair ali e tal. Nhex, o que você vai fazer? Ah, eu consigo... Tipo... Eu estou no clima de estudar mais a parada do... Do Locron ou não? Hum... Ah, isso daí fica a seu cargo. Você pode estudar, sim. Eu acho que eu vou, então... Me aprofundar nos estudos do Locron aí. Bom, beleza. Bom, vamos deixar isso daí para depois, então. Beleza. O... Bom, o Ayla... E o resto da galera lá, o Loyabal está bem ferido, né? E falar em Ayla, como é que ficou o esquema do help que ele pediu lá? Então, você pode dar esse help para ele agora. Ah, então é isso. Vamos lá, vamos dar esse help aí para o bicho. Tá, beleza. Então, deixa aí para fazer aí em paralelo. Daí fica o cara também que está se recuperando lá, né? Os dois não tem muito o que fazer. Aliás, Brogich, você tem que achar... Talvez ver algumas peças para o cara poder, pelo menos, se recompor lá, ok? Ah, é verdade. O pernetinho lá, né? Sim, sim. O pernetinho. É, lembrando que ele está sem as duas pernas e sem o pulso, né? Sem a mão. Que foi cortada. Bom, o cara é Joseph Klinger total mesmo, né? Sim, sim. A interna não tem mão, não tem nada, coitado. Aí eu olho assim, eu olho assim para o outro. O Berroder ficou na nave, não foi isso? Sim, sim. Só está eu e o HK. Aí eu olho para o HK, olha só, tem um pequeno detalhe que eu estou lembrando aqui agora. A gente ainda tem que conseguir algumas peças lá para o pernetinho também, né? A gente vai tentar fazer ele andar de novo, não é isso? Vai, vamos. A gente vai dar um de Deus Galáctico e levanta-te, anda-te, né? Alguma coisa assim para ele, né? Eu não lembro de ter feito promessas. Bom, eu também não. E aí, o que você acha? A gente corre atrás só do seu braço? Corre atrás também de algumas peças sobressalentes para tentar reconstruir pelo menos uma perna? Braço, braço. Se der, a gente pensa na perna dele. Preciso do rifle. Uma só, né? É, uma só está boa. E o outro, a gente dá uma muleta para ele, dá um pedaio de pau. Acho que é justo. É isso aí. Então vamos lá, vamos continuar então andando. O carequinha que cortou as pernas dele, ele que se vire para arrumar uma perna para ele. Ué, ele não já dá, hein? Olha, realmente ele pode usar os poderes sobrenaturais dele lá para fazer o cara andar, né? É isso aí. Não sei como é que funciona isso. Eu estou preocupado com o meu braço. Vamos lá. Gol, gol, gol. Partiu o braço. Vamos lá, vamos lá. Você partiu, não. Recuperou o braço. Então vocês saem do hangar, ok? Passam pela plataforma ali e vão em direção à área comercial aí do local, ok? Como, obviamente, pareceu para vocês, para o Bruorgs, que o hangar estava vazio, está um pouco vazio lá dentro, ok? Você vê que tem algumas lojas funcionando, algumas coisas nesse sentido, assim, principalmente lojas de reparo, naves, etc. Mas um clima meio morto lá dentro. Aí eu olho, assim, nas regiões e... Você se lembra quando aquele Balti Hunter estava atrás da gente, ele deu meia volta e foi embora? Coisa de... Na nave? Você está dizendo na nave? É, aquela batalha... Aí eu pego, boto... Eu puxo o comunicador para dentro da nave, para entrar em contato com o pessoal da nave. Quem é que atende? Nicole K? Nicole K. Mestre. Sim. Mestre. Mestre. Alguma coisa? Mestre. Bruorgs. Eu acho que... Deixa eu falar, Kata. Fala aí, fala aí. Mestre. Mestre, mestre. Zóim quer falar. Fala, Zóim. Fala, Zóim. Aí eu olho, assim, olha. Fala, Zóim. É... Você quer dar notícia ou eu dou? Eu fico, tipo, com o comunicador ligado aqui... Fala, Zóim. Tu que chamou. Tá acontecendo alguma coisa aí perto de vocês? Ele, aparentemente, olha para o lado... Não. Não tem nada aqui. Eu acho que isso aqui tá calmo demais. Tá muito estranho. Eu não tô vendo quase ninguém por aqui. Tá meio deserto. É... Sempre daquele caçador de recompensas que tava... É... É... Atrás da gente. Tudo bem que a gente deu uma detonada legal na nave dele. Até... Acho que ele fugiu. Mas... A gente não foi seguido, não? Será que a gente não tem como verificar se... Se nós fomos seguidos até aqui? Bom... Que nós fomos seguidos... Pode ser. Não sei se... O caçador teria coragem o suficiente de entrar aqui. Você sabe disso, não sabe? Sim. Com certeza, mas... Tem alguma coisa errada. Não era pra estar desse jeito. Tu tá muito desconfiado. Quando não acontece nada, tu tá reclamando. Vamos nessa. Ok. Aí a gente continua andando então pra procurar essas peças pro... Pro... Pro HK. Beleza. O Nico fala... Mas eu fico sempre de olho pra ver se... Não tem nenhuma movimentação suspeita. Não, não. Tô andando ligado também, hein, mestre. Tô andando... Beleza. O Nico fala... Então eu vou ficar atento aqui e tal. E desliga e tal. Daí vocês entram na área comercial, ok? Assim, não tá... Não tá... De uma forma assim que você parece que tá entrando num beco, tá ligado? Onde não tem ninguém. Tem algumas lojas funcionando, algumas coisas. Mas assim... O clima de comércio não existe mais. Ok? Você vê alguns caras ali conversando, discutindo e tal. Você vê algumas... Alguns caras um pouco mais armadurados ali que provavelmente são a... A milícia que cuida do local. Ok? E... Mas não sabe muita coisa. E... Passando ali pelas áreas comerciais, vocês veem ali uma... Uma loja um pouco maior, ligado? Onde aparentemente tem o que vocês procuram, né? São peças... Próprias pra droids. Com armas, etc. Ópa, cheguei no paraíso aqui da parada. Muito bom. Beleza. Vocês entram na loja, ok? É uma loja grande, espaçosa, ok? Ela segue mais ou menos o padrão do local, assim. Uma cor um pouco enferrujada e tal. Por ser aí o complexo todo inteiro de metal. Mas essa loja aí aparentemente... Parece um lugar aí bem cuidado, ok? Você olha pro lado assim, pro outro. Aparentemente não tá muito movimentado. Você vê um cara aparentemente olhando as coisas ali e tal, os equipamentos. E atrás do balcão, certo? No fundo da loja, assim, um pouco maior. Vocês veem que o fundo da loja é o fundo da entrada, né? Porque a loja vai além ali com um espaço provavelmente de estoque. E na sua frente tá aquela raça voadora que vocês conhecem muito bem aí. Que é comunsíssima no espaço Hutt. É basicamente a raça mais comercial de toda a galáxia. São os mais falcatruas, né? Tem handouts? É. Eu retirei, mas eu vou colocar de novo. Bota lá pra mostrar pra galera. Uhum. Os caras são os mais falcatruas, cara. Sim. É... Opa, tô no ver errado. Trandoshan, né? O negócio assim, o nome? Não, não. Não, não, é... Caramba. Não lembro o nome também, por isso que eu tô enrolando. Ah. Não, não é Trandoshan, não. Trandoshan é guerreiro, né? É, é. É aquela raçazinha tipo do episódio 1? É a raça do Boris. O Godmaster mandou ali a raça do Boris. É, o do episódio 1, esse aí. É o Toydaria. Toydaria. É isso, isso aí. Deixa eu adicionar aqui um... Trandoshan rapidão. Mandando o dono do... O doce verde, Mandando. Isso. Foi. Ok. Show to everyone. Apareceu? Apareceu. Beleza. Tá lá. Toydarian, ok? Esse Toydarian, especificamente, aí é um pouco mais verde na sua pele e tal. Mas ele tá por ali. Ele aparentemente é o dono da loja, é claro. Sim, beleza. Aí eu vou chegando perto dele. Olha, assim, reconheço ele. Já tive algum contato com ele alguma vez ou... Nunca vi. Nunca vi. Você nunca viu. Olha assim, olha quanto tempo é... É... Ele... Você fica nessa daí e ele fala... Quem é você? Você não tá lembrando de mim? A gente já fez várias negociações por aqui. Ele olha pra baixo assim, ó... Não. Mas faz muito tempo. Faz muito tempo. Você não deve estar ali muito bem lembrado. Mas, é... Tudo bem. Eu tô com um... Um pequeno problema aqui, ó. Aí eu aponto pro HK. HK? Sua vez. Não deu muito certo, não. Eu vou me colhendo assim. Ele olha pro HK. Bom, então... Qual é o problema? Estou procurando peças sobressalentes para construir um equipamento em meu braço. Não, entendo. Equipamento seria no caso... Nós estamos precisando de alguns itens específicos. Eu acho que o nosso amigo vai saber de cabeça. Daí ele olha pra você. Eu sei, mestre. Eu sei o que tá faltando. Você sabe que a estrutura interna do rifle não funcionou. Pois é. Diga pra ele aí. Precisa ser consertado. Nobre colega. Diga pra ele aí o que tá faltando. Aí eu chego assim. HK? Coloca o seu braço aí no balcão. E eu vou explicar direitinho exatamente o que tá faltando aí. Bota o braço e abre o compartimento. Ok. Beleza. A hora que ele vê o rifle no seu braço, ele dá uma espantada assim e tal, né? Olha pra cara de vocês. Ok. Bom, se... Só para a autodefesa, fique tranquilo. Bom, se isso é um rifle... Muito bem. Bom, se isso é um rifle, nós precisamos... Mas qual é o problema? Então, aí eu começo a apontar e eu começo a falar o que o mestre vai dizer aí pro... Tá aí, Dória. Olha, é isso aqui, isso aqui, essa parte aqui também. Tá faltando aqui um circuito aqui que não tá muito bom. Quando eu fui instalar o rifle nessa parte aqui, tá vendo esse negócio aqui? Essa parte do rifle tava com defeito. Então, quando eu fui conectar ela, não deu muito certo. Deu um certo curto. Mas você pode perceber que é difícil de entender exatamente onde é que foi o erro aí do rifle, né? Por isso que a gente tá precisando de um certo conhecimento a mais aí da... Beleza. Ele olha pra você, Brog, que... Bom... Então, dê licença, por favor. Daí ele começa a tirar as peças assim, ok? Ele basicamente tira o seu braço, HK. E coloca o antebraço, né? Ele desmonta o antebraço. Ele tirou o meu braço fora? Não, ele desmontou o antebraço. Eu não, né? Dá pra olhar a estrutura interna, né? Eu não, né? É ele, né? É ele, aham. Ele tira ali o antebraço, ok? Abre assim a estrutura que seria o rifle e tal. Ele olha assim, ah, bom. Aparentemente as lentes estão quebradas e... Ele pega assim, abre assim... E esse condensador foi quebrado. Bom... Tem aqui, aham... As peças eu vou... Aham... Bom, vou trabalhar aqui nela, ok? Daí ele... Ele pega assim a... A parte e tal. Trabalha um pouco mais em cima da... Do rifle, assim, pra... Pra tirar... É... A parte só do rifle da... Do resto do braço, né? Porque ele... Esse rifle ele se acopla junto com o antebraço. Então você tem que tirar algumas peças assim pra ele... Pra que ele saia. Daí ele saiu. Ele leva assim até uma mesa no canto assim. Vocês conseguem ver tudo. Ok? Ele começa a mexer as... Ah... Nas peças. Bom... Pelo que eu tô vendo... Vou precisar trocar a maioria das peças do rifle. Vai... Eu... Eu... Puxo aí a... Os meus conhecimentos... É... É... Da minha ficha mesmo. Falar, peraí, peraí, peraí. É isso mesmo? Você vai precisar realmente trocar tudo? Mais do que a gente pediu? Aí eu vejo aí, mestre. Se realmente ele tá falando a verdade... Não, beleza. Ele fala assim... A hora que você fala... Vai precisar trocar tudo? É... Não exatamente tudo. Essa estrutura é um pouco antiga. E... Eu preciso remodelá-la... Da... Da forma que o rifle foi. Ah... Alguém tentou encaixar um rifle... Que... Não daria certo aqui. Alguém. Realmente. Alguém tentou. Não é nenhum... Nenhuma das peças aqui é... Exatamente original. Do próprio rifle. Eu vejo pela marca... Nas... Nas próprias estruturas que... Isso daqui foi cortado. Normalmente por uma solda de plasma ou coisa assim. Você parece ser bem perspicaz. Caro colega... Esqueci seu nome. Como é mesmo? É... Meu nome é... Tarof. Tarof. É... Você é bem perspicaz na sua análise. Quanto que vai ficar esta brincadeira? Somando todas as peças... Eu diria uns 600 créditos. O quê? Eu falo assim... O que? Eu falo desse jeito. O quê? 600 créditos? Você tá ficando louco. Não é isso tudo. Aí eu começo a ditar os valores assim. Tipo... Jogando os valores assim. Olha... Isso aí custaria provavelmente... Olha... Essa peça custa tanto. Essa aqui outra custa tanto. Aí eu pego a calculadora... Tata-tata-tata-tata... 350 créditos. Beleza. E me encosta no balcão assim. Parece justo o 350. Beleza. Eu concordo. Ele olha pro... Pro seu droide... Ele olha pra você, Brogge, e fala... É... Seu droide... Pode ter o melhor aqui. Melhor... De todo o sistema. Mas... Se você não quiser, eu tenho essas dúvidas... Não, não, não. Tarof. 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 Amigo Tarof. Você não entendeu. Você não entendeu. Nós queremos o melhor. Só achamos que o seu preço não é o melhor. Nós achamos que é 350. Quanto que você acha que é? Ele... Cara, você vê que ele fecha um pouco a cara assim. É... 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 Bom... Eu não posso... Fazer muito mais barato que isso. Não, eu não quero mais barato que 350. Claro que não. Isso seria um prejuízo. É... Mas qual que é o preço real? Na real mesmo? Tarof. Vamos lá. Aliás... Aliás... Droide, porque... Bom... Esse droide fala bastante, não é? Alguns dizem que é um defeito de programação. Compre um módulo de voz novo pra ele aí, velho. Ele... Módulo de anular a voz. Você vai falando, HK, e você vê que ele meio que te ignora, tá ligado? Como? Aí eu olho e fico olhando pro zoinho, tipo... Zoinho, porra. Fala pro cara aí, porra. Desbola pro ele aí. Dões instalados no dedo. Ah... Seu nome é... Tá... Tá... Tá o quê? Tarof. 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 Sabia, eu tava lembrando de você. Realmente. É você mesmo, Tarof. Você tá vendo que toda essa região aqui tá bem abandonada e você não deve tá conseguindo muitos clientes nesses últimos tempos, com certeza. Não vamos... Vamos jogar limpo aqui. Eu sei que você é um cara honesto. Eu sou um cara honesto. Você pode olhar aí pela minha aparência. E que com certeza esses 600 créditos você está cobrando justamente por conta... Opa. Opa. O Brogish, ele... Ele tá pensando aqui na parada. Você faz esse valor, 350 créditos, e eu consigo conquistar muito mais clientes pra vocês. Eu indico essa rota para várias... Chui. Nós podemos fechar aí um... Esse valor de 350, que na verdade, na verdade, ainda tá mais caro do que o normal. Eu ainda tentei ser justo com você. Mas eu pego uma lista de contatos, que eu nem uso mais, sabe? Eu pego uma lista de contatos aqui, entrego assim no balcão dele e mostro pra ele. Olha, cada planeta desse, cada pessoa que você tá vendo aqui nesses contatos vão ser seus. Todos seus. Ele vira pra você assim... Atualmente. Ele fecha um pouco o olho assim e tal. Olha mais diretamente pra você assim e ele fala... É... E... Bom... Tarof, Tarof, é um preço. É isso aí. Você falou um, a gente falou outro, você falou outro. Você conhece o Metier. Fala aí. Eu... Posso fazer... Talvez com um rifle de... Não. Menos qualidade por... Não, 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 não. Não, 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 não. Coisa boa, coisa boa. É a coisa boa, Tarof. Eu sei que teu cara é bom, do bom, do bem. Tu manda bem aí na parada. O que você me diz? Eu te ofereço... Eu te ofereço 450. E você fazer a parada do bom aí pra nós. Bom, 450 eu acho um preço justo. É mais do que justo. É a mesma negociação. É mais do que justo. Bom, sem redução de qualidade. Pelo rifle que eu estou oferecendo... Mas qual é desse teu rifle? O que é que ele tem de bom? Quanto que ele vai dar de bom nos pros ecos quando ele rolar? O rifle que ele está mostrando... As peças que ele está mostrando me parecem ser de qualidade superior à que eu tinha antes, mestre? Elas te parecem sim. Seriam de ótima qualidade. Então, 450, Tarof. O que é que tu me diz? Isso aí está bacana. Gostei. Confio em você. 450 para a gente fechar. Tem que ele coça um pouco, assim. Talvez se coça um pouco. Tarof. Olha pra gente aqui. O movimento aqui não está tão grande. Tarof. Você sabe disso. Nós estamos oferecendo uma boa quantia. Justa. Vamos fechar negócio, Tarof. Ele para assim e tal. Pensa um pouco. E fala... Tarof. Vamos lá. Vamos fechar negócio, Tarof. Você quer nossos créditos. Nós queremos essas peças. Vamos chegar no lugar comum aí, irmão. Beleza. Ele fala, então... Bom... Então... Essas peças tudo bacana que tu mostrou aí. 450 para a gente fechar. Vamos lá. Ele pega assim e tira duas peças? Não, não, não. Sem peças. Sem peças, Tarof. 5 que ele mostrou. Sem peças, Tarof. Bota essas peças de volta, Tarof. Vamos lá. Ele... Jogo duro. Você continua falando? Bom... Bom, eu também posso fazer no preço mais barato, se... Caso você me dera o seu sintetizador de vozes, esse droid. Que que é isso? Tarof. Fecha o negócio. Fecha esse negócio. Tarof. Ju, eu paro assim, olha assim... Se você me ligar, eu saio da nave agora e vou pagar um cobro do que ele pediu pra você fazer isso, velho. Eu olho assim... Pensa na cena, assim, ó. Tipo, o droid falando, tá ligado? Ele tentando negociar e ele meio que ignorando o HK, né? Só que ele não para de falar. E eu, tipo, fico assim, ó. Pensando, ele... Pô, não é uma ideia? Mas só pensando, assim, não é uma ideia... Não, não, não. Olha só, presta atenção. Não posso fazer isso. Isso aí não tem como fazer. Mas os 450 eu acho justo. Justíssimo. E olha, ainda mais é o seguinte... Você diz que não precisa dessa lista. Mas eu tenho certeza que você vai precisar dela. Principalmente porque aí começa a apontar pra alguns nomes, assim... São nomes que eu olho assim nas peças. Principalmente são pessoas... Ótimos fornecedores que conseguem fazer preços muito mais baratos para aquela peça, aquela peça, aquela... Principalmente pra aquela ali, ó. Que tá atrás de você. Tá vendo aquela ali? Aquela ali, com certeza... E você ainda pode continuar fazendo o mesmo preço. Ainda vai ganhar muito mais ainda com esse negócio. Eu vou tentar usar a barganha com o Taidora. Ok. Beleza. Nível 4. Nível 4? Ok. Vai ser... Hum... É... Não vai ser um teste, não. Faz 2D6, mais a sua inteligência, mais o 4 da barganha. Então, vamos lá. Mais... Cadê a minha inteligência? Você acha que é 8 ou é 7, sei lá. Vou fazer, mas eu vou fazer 7. Eu vou fazer 7. Eu vou fazer 7, mais 4. 2D6, né? Isso. 2D6, mais 6. Opa! Quanto mais, melhor. É, né? Tá somando. Sim, sim. É, tá somando. 22 aí. É um teste de disputa, ok? Boa, Bruorgs! Boa, moleque! Beleza. Ele olha pra... Pra seu cartaz. Bom... Hum... Bom, esse negócio aqui... Hum... Vejo que... Então, você é um negociador inteligente. É... Ok. Eu posso fazer, então, por 450, pelo... Pagando em troca o valor do contato. Tá vendo aí? Sabia que você ia querer. Hum... Você é... Bem visto como... Com... Comerciante... Nesse local? Lógico. Sempre fui. Hum... Beleza. Ele... Ele concorda, então. Ok. É... Bom, então... Ah... Que negócios você poderia fazer... Para mim aqui? Bom... Ah... Você faz transportes... E... Coisas assim? Olha... Nesse exato momento... Eu não... Não tô... Com a minha nave aqui. Eu tô... Na verdade... É... Com... A nave do grupo... De um pessoal muito legal... Que eu acabei encontrando... Porque, na verdade, assim... Eu tive que... Deixar a minha nave para... Para manutenção... No... 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 Planta... É... E... A gente... Acabou se encontrando... Se esbarrando... No... Em um outro local... E acabei andando um pouquinho com ele... Já que eu não poderia ficar parado, né? Não poderia deixar... As minhas negociações paradas... Então, acabei... Ficando na nave deles... Mas... Eu posso voltar aqui... A gente começa... A conversar novamente sobre isso... E eu consigo... Melhores contatos... Ainda do que eu já te dei... Bom... Então eu vou querer o seguinte... Eu faço... Para você... Por 450... Essa melhor arma que eu tenho... Aqui... E... Você vai... Me ajudar, então... Com os negócios... Eu preciso... Eu estou precisando dessas peças aqui... Ele... Ele junta assim... Tá ligado? Ele já... Puxa assim um... Um papel... Coisa assim... E já mostra para você assim... Tipo... Ele abre assim... É meio que um... Meio que uma... Uma planta assim... Do... É assim... Um desenho do... Do... Das peças e tal... Em planta baixa... Tipo em... Como que fala? Aquela... Blueprint... Sim... Mostra assim... Olha... Eu preciso... Destas peças para armas... Destas aqui... Ok... Se... Vamos dizer o seguinte... Então... Eu faço 450... Em boa fé para você... E... Me consiga... Alguém que venda essas peças para... Neste sistema... Neste sistema? Muito tranquilo... Sem problemas... Eu volto aqui com certeza... Com essas peças em mãos... E... Totalmente... Vamos dizer... Cortesia por essa nossa amizade... Aí eu boto a mão assim... Para ele apertar... Beleza... Ele aperta a mão assim... Normal... Ah... Bom... Quanto tempo até meu braço ficar pronto? Ah... Me dê em... 30 minutos... Que eu... Já conserto e consigo colocar... Mas... Eu tenho que ficar aqui... Imagino... Você vai plugar essa parada toda aqui no meu braço... É... Daí ele olha para o broide... Bom... Preciso recolocar o braço do droide... Como ele disse... A gente fica conversando aqui, Tarofi... Fique tranquilo... Cara... Que esse cara desliga essa parada, velho... Aí eu paro assim... Do lado do balcão... Faço uma pose assim, né... Tipo... Fico em pé... Mas eu cruzo a perna assim, né... Tipo... E boto o braço em cima do balcão... E fico meio que debruçado assim... Olhando para o Tarofi... Tamo aí... Tamo de boa... Eu tô com braço... Cada um para ele assim... Ele para para você... Ele olha para você assim... Olha para o Grog... E fala... Bom... Seu droide... Não deve ficar aqui... E vai mais me atrapalhar... Do que me ajudar... Eu prometo que eu falo pouco... Olha... Eu vou ser muito sincero com você... Você pode ignorar o quanto você quiser... Mas uma hora você vai ter que acabar conversando com ele... Ninguém não consegue... Ele parece um Jedi... Eu sou um cara... Gente boa... Eu sou um droide bacana... Imagina um androide que fica assim, ó... Com os poderes místicos de um Jedi... Ele vai acabar te convencendo de conversar... Pode ter certeza... Se bem que eu acho que não funciona muito isso com você, né... Mas... Olha... Eu não posso fazer nada quanto a isso... Eu tenho que tratar de outros negócios... Ele vai ficar perto de você... Eu já vou andando assim... Eu tenho que me adiantar... Porque... As peças que você quer... Eu tenho que já começar os meus contatos... Eu tenho que ir pra nave lá... E nisso que eu vou falando... Eu vou indo embora, tá ligado? Só beleza... Gostei do apelido... Eu sou um jedroid... Jedroid... Boa... É... Mas uma coisa, senhor... É... Só por curiosidade... Aonde você... Conseguiu... Tal... Peça... Tal droide... Você tá falando de mim? Eu falo um mercado de droides aí... É... Um mercado de droides aí... Qualquer aí pra ele... Ah... O mercado tal... Era muito... É... É... Mal utilizado esse droide... Como um droide de serviços... É... 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 Domésticos... Então a gente resolveu aproveitar ele melhor... Aí eu... Pô... Saí... Do local... Zoinho... Zoinho... Volta aqui... Fica aqui... Zoinho... Fica com a gente aqui... Zoinho... Fica aqui... Zoinho... Fica aqui... Zoinho... Fica aqui... Não vaza... Fica aqui... Tá bom... Eu fico... Toma conta aqui do seu droide... Fica aqui... Isso... Eu prometo que eu não vou falar nada... Eu faço assim, ó... E fico quieto... E não falo mais nada... Estico o braço... Fico parado assim... Entro no droide mode, né... Tipo... Paro e fico... Aí, tá vendo... Ele é um droide muito obediente... Tá vendo... Então, continuando aí... O que mais você tem de interessante aí... Que a gente pode negociar? E beleza... Ele mostra algumas coisas mais... Vai conversando com você... Só pra papear mesmo... É... Enquanto vai enrolando a... Vai fazendo o serviço na arma... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL